Fala galera, Marques da Ana, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom, troca, hoje começando aqui o novo servidor, né galera? Jogando um servidorzinho em Blood aqui como sempre, né? Já resgatou logo aqui meu reviver, né, Pratinovice? O meu facãozinho e o cutelo, quer dizer, o cutelo e o machado, né? Bom, recebe também 10 bandagens aqui, já muito bom, né galera? Pra ir nesse servidor, você recebe aí uma vida extra, recebe também um machado e um cutelo, né? Você pode morrer quanta vez você quiser, que ele não some. Olha, o que fizeram aqui? Ah, base trap. Bate, hein? Você acha mesmo que alguém cráne essa bateria, Pratinovice? Bate, hein? Tome. Tá sem machado ali, Pratinovice? Tô, vendedor, seu, tome, morreu igual bosta. Não, eu tinha machado de pedra, por que que tava batendo? Ah, tá. O certo é bug, né? Porque talvez você vai bater com o machado, ele tira o machado da mão, aí você vai e bate com o soco, né, troca? Tudo fica dando soco. Tá formando madeira, tem que formar pedra pra roupar isso daqui, não madeira. Ó, pegar essa camiseta pra o Paló ficar um pouquinho mais equipado, né, Bem? Ih, não, Pratinovice, o que que é isso, meu Deus do céu? O que que você fez daqui, Pratinovice? Ó, se ele colocasse o baú um pouquinho mais pra cá, galera, dava pra ter pegado, ó. Mas não tem nada nesse baú também, não. Se eu tivesse duas bombolas aqui, eu raidava ela. Ah, galera, tô... Uma coisa aqui, ó. Telhada de madeira, vamos raidar. Ih, lá vem os caras. Ah, era ele o dono da base, ó. Tome, tomou 39. Tomou 16, não. 16 eu bati, foi não, no... No telhado. Ih, é dois. E a outra armada, tá com um revólver. Tome, tome, tome. Tome no vento, tome na venta. É no vento ou na venta, né, Bem? E agora tem o outro lá atirando também. Tomou 80. Eita, nós. 80 no corpo, 110 na festa. Tirem esse peito, Alfa, Bem. Isso, vem. Ah, eu tava só com 5 munição, meu Deus do céu. Coitadinho do Bate-Nope. É o real 38 da missãozinha aí, Platinovski. Não, tem mais munição, meu Deus do céu. Filha da mãe, achei que ia dar tempo de usar a bandagem, galera. Recupera um pouquinho aqui, cara. Quando você compra, galera, esses patrocínios aí, você ganha também aqueles negócios de vida lá, né? De comida. Carne seca, carne latada, na verdade. É com aqueles negócios lá que dá vida também, né? Ah, merda. Ah, vou usar o reviver. Platinovski. Que desgraçado, fez o meu reviver à toa, Platinovski. Miserável. Mas eu só usei também que eu fiquei com raiva. Por isso que eu falo, galera. Não resgata a vida aí. Você acaba usando por causa de burrice. Por causa de bobeira. Isso que eu já sou experiente isso daqui, viu, tropa? Mas é impossível segurar. Olha lá, tem outro aqui. Só uma na testa, ó. Toma, eu morreu uma bosta. Ah, por que tá correndo pra lá? Ah, a base deles ali, galera, ó. Ah, vou dar o famoso gangue-dap neles. Platinovski, me leva a sua base. Vamos. Abus. Filha da mãe, cheguei um pouquinho mais pra trás. Não teria dado conta. Galera, lembrando também, tá? É, a partir de amanhã, hein, galera? Eu já começo a fazer a live pra vocês, tá, tropa? É, é feito na segunda-feira. Vai pro co... Acho que até eu buguei. Travou o turno, o jogo foi tudo aqui agora. É, ontem... Ih, tá tirando. Tome, morreu uma bosta. Tome. Tome. Morre logo, infeliz. Bom, pelo menos salvou o luxo dele. Ah, só um cutelo, velho. Tentar raidar aqui. É, como eu falo pra vocês, galera, eu tenho começado hoje, é segunda-feira, né? Ontem, no caso. Fazer a live pra vocês, mas infelizmente eu tava... É, infelizmente não, galera. Felizmente, né, velho? Eu tava viajando aí, viajando, né, com a namorada e a família. E aí, a gente acabou ficando na estrada, galera, com o probleminho do carro. Mato Grosso, que é bem complicado essas estradas aí, viu? Essas estradas tem corpo humano também, viu? Igual o corpo normal, né? Que tem costela nessas estradas de terra aí que só Jesus na causa. Meu Platino do céu. Vejo muita gente falando que é da... Que é uma cidade, se não me engano, é Porto Alegre, alguma coisa assim. E eu passei dessa cidade de Ipertinovasca. Eu fui lá em São Férias do Araguaia. Lá onde os Platino vai tirar férias de praia, aqueles negócios. Ó o Platino aqui, ó. Morreu, robó. Chitão. Oi, pro Chitão. Todo mundo faz amor, Chitão. O Platino acho que foi olhar o repórter, coitado. Eu fui olhar o repórter e o jogo bugou tudo pra ele, né? Travou tudo. Ó, até a máscara. Quero agradecer muito também pelo carinho aí. O Nego Gameplay mandou 5 valeu de noai pra nós aí, Tropa. No valor de 10 reais cada um. Muito obrigado pra todos nós. Obrigado pelo carinho aí. Tamo junto nós. Ó, manda um salve aí pro Nego Gameplay. Tamo junto nós. Valeu, mano. Ó, tem outro patino correndo ali. Ah, isso eu vou pegar. Vou pegar ele bem no meio da escrava aqui, galera. Lera, lembra também que quem não for inscrito no canal, já se inscreve também e deixa o seu like, tá? Já deixa o like bem. Não adianta correr, pessoal. Eu vou te bugar na fundação. Tome. Ai, que eu ia dar uma... Não tem que esperar. 488, foi mais 45 e não morreu? Como assim, meu Jesus? Ó, lá vem o outro. Tome. Tome. Agora é... Ah, nós dois, quando atrás dele tá de boa. Fica parado. Tomou 52. 92? Meu, pai armado. Acelera, acelera. Agora eu vou atrás desse aqui, Tropa. Isso que eu sei que tá equipado lá. Mas o outro também tava aqui... Ah, morreu a bosta. O outro também tava equipado, Tropa. Boa. Olha a revolver. Porque não usou o revolver, Platina. Meu Deus do céu. A pistola não compensa usar, não. Se virar pra trás, você toma, você morre. Ah, mas tava com pouca view também, né, galera? E essas revolver aqui, às vezes, não conta dano. Essas porcaria, às vezes, conta dano muito pouco também, né? Ó, aí vem o outro Platina ali. Isso. Pula igual a gazela. Vai achando que eu vou errar o tio. Toma. Tomou 33. Tomou mais 23. Não sei porquê. Tomou 23, mas tomou 23. Tomou 33 de novo. Tome. Tome. Ih, acabou a munição, meu Deus do céu. Agora vai na... Vai na Tramontina. Vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Ih. Então, morreu a bosta. Platina respeitou bem. O rei da Tramontina. Eu tava farmando minério, ó. Ah, Platinosa. Vamos lá fazer logo o meu jarvãozinho aqui. Eu vou fazer aqui em frente a nuclear mesmo, porque eu vou fazer sala de cartão aqui, né, tropa? É porque eu vejo, depois eu faço a base, porque eu vou fazer só um jarvãozinho mesmo. Agora, a outra estratégia que eu tô usando, tá, galera? Eu tô fazendo jarvão em frente... Quando eu inicio do servidor, eu faço só um jarvãozinho. Deixa eu colocar logo o teto aqui. Eu faço só um jarvãozinho, galera, de duas fundações, só no máximo ali, tá? Início de servidor. Aí eu vou e junto as peças, tudo, avanço a bancada, deixo tudo no jarvãozinho, tá, galera? E a base, geralmente, eu faço bem longe do jarvão, tá? Porém, galera, depois eu consigo levar a mesa aí, essas coisas, eu consigo levar ela carregando, né? Mesmo que a base seja do outro lado do mapa. E eu sempre faço a base, geralmente, bem longe, tá, galera? O mais longe possível do jarvão. Eu faço jarvão assim, galera, por quê? Porque você vai fazer a base, você já tem que fazer a base no local certo. Talvez você vai fazer a base no local expandido, algum lugar afastado do mapa, né? Do meio do mapa. E aí você acaba tendo que ficar dando liberação, ficar saindo pelado daí da vez da base, porque isso dá liberação, né, tropa? Pra poder ir farmar peças, essas coisas, né? Eu vou ali na nuclear rapidinho farmar cartão, galera. Vou ver que cartão que é, pelo menos, né? Eu espero que seja cartão verde, né, tropa? Meu Deus, só tem desboot aqui, tropa. Olha isso! Tão de zumbi, meu Deus do céu! Não tinha escudo, não! Ixi, tem mais um outro negócio que veio jogando treco na gente, ó. Será que me acerta aqui? Acho que não, né? Não, acho que não. Tá longe, já. Ó, cartão verde. Ah, filha da mãe, miserento! Ah, ele vem atrás, galera. Ele finalizou, meu Deus do céu. Ele vem atrás, galera. Eu já vou ter que recuperar meu loot, pegar rápido aqui a máscara, porque senão eu já tomo famoso, né? Ah, porque eu passei perto dele, galera. Ó, agora ele ficou lá, não vem atrás de mim, não. Ele nem sabe que eu tô aqui, ó. Beleza, tipo, a máscara deu tempo. Você não ganha com 30, né, galera? Com 30 de radiação já começa a perder vida, né? Antes disso, não perde vida. Opa, caixa de arma. Muito bom. Tomara que venha uma SMG, galera. Uma semi-automática. Uma semi-automática agora no início do servidor ia ser muito top. Nossa, eu fiquei com 54% só. Ah, que porcaria. Bom, vem a grenade, pelo menos, né? Dá pra fazer já um planadorzinho. Ó, eu tô level 1 ainda, galera. Acabei de entrar. Eu entrei bem atrasado no servidor, né, trope? Infelizmente, eu entrei bem atrasado mesmo. Ah, galera. Pra quem tá perguntando também nos vídeos de rush, tá, galera? De rush. É, eu vou fazer live, tá, trope? Não é nesse canal, tá? É no canal de YouTube. Porém, é no outro canal, tá? No canal de lives. Pra quem não sabe, o nome do canal é canal Play Alpha Lives, tá? Play Alpha Lives é o nome do canal aí, do canal de lives, que a gente vai fazer live a partir de amanhã, tá? Era, como eu falei pra vocês, já foi perfeito já a partir de segunda-feira. Mas deu um probleminha, tá, galera? Eu fui viajar agora esse final de semana. Aí deu um probleminha e eu acabei chegando hoje, tá? Ontem, na verdade, de noite, de viagem. Mas não deu nem pra gravar o vídeo pra vocês hoje de manhã, tá? Mas agora já volta tudo normal aí, tá bom, galera? Tem muita gente também perguntando, ah, você parou com o rush? Não, pra chamar. Eu não parei com o rush, tá? Eu tô jogando o leste porque eu vou viajar. É, no mês que vem, dia 24, por aí. Vou pra praia, tá? De tirar as férias aí com a namorada. E aí eu vou precisar de vídeos reserva, tá, galera? Pra não deixar o canal parado. Ixi, meu Deus do céu, que bote é esse? Pra não deixar o canal parado aí, sem vídeo, tá, Play Alpha Lives? Então eu preciso de vídeo reserva pra continuar postando vídeo pra vocês todos os dias. E o rush, é, tropa, eu não consigo gravar o vídeo reserva, tá? Eu só consigo gravar o vídeo do dia. E às vezes nem na parte da manhã eu não consigo gravar o vídeo pra vocês. Bom, tropa, eu tava ali triturando as peças, um Play Alpha Lives veio correndo lá e me matou. Eu nem vi o Platinum, tropa. Acabou me matando de Tramonchina. É, eu voltei aqui e consegui matar ele ainda, galera. Ele tava bugado, farmando o loot ali. Eu achei que eu até tinha gravado o PVP que eu troquei com ele aqui. PVP não, né? Porque ele tava correndo, tava só com o Kutela. E eu vim de 38 e acabei conseguindo me matar ele. Será que meio correndo que ele tá aqui já de novo? Agora eu não sei se ele voltou armado, né? Tem um cara rudeando aqui, tropa. Tem um cara rudeando aqui. E tem um que tá com poucas horas, viu, Platinum Awesome? Não sei não, viu? Será que é hack, Ben? Meu Deus do céu, não é possível? E a hack não começa o servidor Platinum? Deve ser BR, né? Na verdade, acho que é gringo, galera. Os gringos é muito safado. Esses gringos aí pra usar hack é mais do que BR. Tem gente que pensar, ah, mas os BR que estraga com o jogo que tem muito hack. Na verdade não é não, só pra os gringos safados. Tem hack e BR nem consegue ter. A maioria desses hacks é pelão aí, galera. É tudo gringo. É difícil mesmo que você vai ver um BR com um hack apelão. O BR só usa esses hacks lixo aí. Esses hacks de antena, hacks de ver onde você tá, esse tipo de coisa. Agora esses hacks de entrar de bar da terra, essas coisas assim, é bem difícil. Tem, mas é difícil. É um ou outro que você encontra. Ó, o cara tá aqui já, ó. Vai pra cima! Oxê, quem abriu a porta? Tome, tome. Morre infeliz, morreu a bota. Pláctina, espécie, usou o reflete. Oxê, o cara tá com o hack aqui, galera. Eu falei do hack, o hack apareceu, ó. Olha isso. Meu Deus do céu, mas é muito safado. Me ajuda aqui, o hack infeliz. Ah, não é mais me esperar não, desgramado. É pra me ajudar. Vai, me salva! Isso bizarro, nem pra isso o hack não presta, tropa. Olha isso. Esperar isso aí daqui, galera. Eu já vou lá fazer minha base. Bom, galera, então é isso aí. Amanhã eu continuo o vídeo pra vocês, tá? Eu vou ali fazer minha base rapidinho, galera. Eu vou tirar o luxo daqui. Porque senão eu vou acabar tomando um raid pro hack aí, né? Esse hack aí é o daqueles apelão que entra de barba, é... Dentro da base, né, tropa? A raid é só o gabinete. Então eu vou fazer lá fazer o...